O Atitude BR está de volta. E você deve estar se perguntando sobre quais são os resultados que o Sushi Jam e a Plano 1 atingiram depois de implementar os seus programas de remuneração variável. Vamos ver então, com a palavra, o Rodrigo e o Maurício. É um caminho, muitas vezes, sem volta. Então, ou ele é bem feito, de tal maneira que envolva todas as pessoas numa remuneração adequada, ou então você acaba tendo desgastes por causa que a fórmula não foi muito bem feita. Eu diria para você que eu acho que a gente acertou, porque teve uma aceitação bem grande do grupo, mas tivemos um insucesso também. No meio do caminho, houve dois funcionários que eram estratégicos para o nosso negócio também, onde as remunerações dele tiveram que ser alteradas no meio do caminho, as premiações, e foi um caminho super triste, porque todo mundo está disposto a ganhar mais, mas dificilmente uma pessoa está disposta a abrir mão de alguma coisa. A gente costuma falar que a relevância do Sushiman é maior do que a relevância do Kumin, por exemplo. Mas a importância dos dois é fundamental para o negócio, quer dizer, um não convive sem o outro. Então, o que a gente buscou foi tentar fazer uma justiça matemática e premiar aqueles que realmente têm uma sobrecarga de responsabilidade e de atribuições maiores dentro do contexto geral da empresa. Então, os benefícios gerados com a remuneração variável, eu acho que em primeiro lugar é o turnover que é baixo. Se você tem um bom processo de seleção, acaba que a remuneração é um atrativo em comparação à média do mercado. Então, você acaba tendo a capacidade de reter o funcionário mais tempo junto da empresa. A baixa rotatividade é uma coisa importante para o lado da empresa e essencialmente para o lado do consumidor. Os clientes reconhecem os funcionários, sabem quem são e vice-versa. A nossa expectativa era que eles fossem ficar extremamente felizes. Mas a verdade é que um plano variável é um plano que gera uma certa apreensão para os funcionários. Na medida em que eles não têm certeza do que vai acontecer, do quanto eles vão ganhar, de como é que vai ser, qual é a garantia. Eu acho que o tempo acaba sendo o melhor amigo nessa história aí para fortalecer a percepção do funcionário. Se o Jam faturasse pouco, eu não sei se os funcionários estariam tão satisfeitos quanto eles estão hoje. Então, acho que foi um equilíbrio bom. Nós faturamos, eles ganham. Nós também ganhamos, os fornecedores ganham, o governo ganha. Então, é uma coisa que está bem estabelecida. Para você ter um programa de metas, você tem que ter números muito claros para você medir muito bem o que cada um faz e saber, falar assim, olha, você vai ter que chegar nesse número, o seu histórico foi esse, então, de acordo com esse histórico, é factível chegar nessa meta e a sua recompensa vai ser essa. Uma meta só é válida se a área que tem que atingir essa meta estar de acordo e assinar embaixo no início do semestre. A primeira reação deles foi aumentar muito o nível de envolvimento e de engajamento. Aquilo que podia parecer um problema antes, que era um trabalho a mais, passou a ser uma coisa a mais para eles atingirem a meta deles. Os benefícios gerados, o mais caro deles é o crescimento. Então, um crescimento acima da média do mercado. Ou melhor, hoje temos uma agência que é quase três vezes o que ela era há quatro anos atrás. Esse programa de remuneração variável facilitou, sim, a contação dos talentos, porque quando você tem uma pessoa ambiciosa, que realmente quer ser meio dona do seu negócio, o salário dela é ela quem faz. Não tem um teto a remuneração variável, para os diretores. Então, com isso, a gente consegue pegar um perfil de pessoa que é aquele perfil que quer ter a visão do todo, quer ter a visão de negócio. Então, um crescimento desse era impossível sem ter todos os funcionários comprometidos e envolvidos com as nossas metas.